Salve, molequeada! Geração Gamer 2 chegando com mais um vídeo dessa fera. Já preparado para fazer a estreia no Internacional, o GG tem ao todo 19 gols marcados na carreira, duas assistências em 28 partidas. Conseguiu levar o Cruzerão Cabuloso à Série A e agora já está no Internacional antes do fim dessa temporada. A gente está brigando por uma vaga na Libertadores, já que só três times brasileiros vão para essa disputa. No momento estamos aí na terceira posição e ainda sonhamos até mesmo com o título, cara. Ao todo temos nesse exato momento 21 rodadas, no total de 34 tem muita bola para rolar ainda. Na estreia sempre é assim, né, cara? Eles nunca dão moral para a gente, o GG está no banco de reservas contra o Juventude. É um clássico estadual e quem sabe a gente entra aí no segundo tempo. O elenco do Internacional, cara, é um time bem mais ofensivo, assim, na teoria, que o time do Cruzeiro. E Arendtuk nasce como segundo atacante pela direita, o Pedro Henrique pela esquerda e o David de centroavante. A gente busca, é claro, essa vaga aí do David, que a gente quer jogar assim como centroavante, diferente lá do Cruzeiro, que éramos um segundo atacante. Aquele papo reto, meu irmão. Está curtindo a Amanda Série de verdade, a Arena do Goiás, o Serra Dourada? O Juventude quer mandar o jogo aqui, não sei. Deve ter uma punição aí pela CBF de descumprimento de alguma regra ou briga entre torcedores, invasão e tudo mais. Mas a gente vai para o jogo nesse temporal. Está mandando a série, detona no botão do like, se inscreve, se é novo, ativa o sininho. E siga lá no Instagram, cara, para a gente trocar uma ideia e vocês acompanharem tudo dos stories dessa, de outras séries e do Geração Gamer 1 também. E olha aí, mano, o moleque já está entrando em campo, garoto. O GG vem já na metade do segundo tempo, início do segundo tempo. Está uma zero para o Inter, gol do David, que na teoria vai ser o nosso adversário aí brigando pela posição. GG está jogando aí de centroavante, mas é óbvio que a gente desloca pelas pontas também. Já tem um bolão ali, meteu essa, quase a primeira assistência do garoto. Iniciando muito bem aí sua trajetória com o Inter, já deixando o companheiro na cara do goleiro. Vamos procurar o jogo ali, hein. GG passou, pediu essa, vai chegar, soltou a bomba em cima do zagueiro. A gente meteu o sarrapo nela, velho. Deu espaço, não dá mole. Lateral, GG está com a oito. Lembrando que a gente já pediu a número nove, estamos aguardando a chance de ter ela. Aí a batida, quase, quase um gol contra. Vamos sair na velocidade, tem bola escorada. O GG está acompanhando, está na boa. Rola para o pai, rola para o pai. Estou sozinho, irmão. Ele não toca, mas ele guarda. É gol do Internacional. Gol do nosso vinte e oito. O Pedro Henrique balança a rede e ele chegou na boa, hein. O GG também dando opção. A gente puxou a marcação, o zagueiro veio para o nosso lado. Poderia ter tocado e se ele perdesse esse gol eu ia xingar esse cara até não querer mais. Nesse momento acaba o jogo, manos. Grande vitória do Internacional 2x0 fora de casa. O GG participou bem dos momentos que teve a chance aí. Olha a evolução do garoto, hein. Estamos chegando, rapaziada. Temos aí mais uma partida de agora e vamos ver o adversário é o Fortaleza. O GG segue no banco e se liga na sequência do Colorado. São cinco vitórias seguidas. Esse jogo promete que o Fortaleza está se livrando da zona do rebaixamento e já está olhando até para cima sonhando com uma sul-americana que tem aqui também no jogo. Dessa vez estamos no Beira Rio lotado. Lindo demais, muito bem feito aqui no patch Dubai. Vai Ricardo, esse patch que é exclusivo para Playstation 2. Mas cara, existe um emulador para celular, porém o seu celular tem que ser da NASA para jogar, para emular esse jogo aqui sem ficar dando lag. Vamos lá, eu estou no emulador para PC aí, joga tranquilo. Inclusive eu estou com oito vezes mais a resolução original do PS2 que dá uma qualidade de 4K para um jogo que nem Full HD existia na época. Aí o Wanderson centroavante que está hoje como titular deixou o David e o GG no banco. Vamos ver qual é e vamos torcer para a gente entrar logo nesse gramado lindo do Beira Rio. Opa, aqui pegamos a boa hein, seguimos com a oito e ele está com a abraçadeira. Ah não, sumiu. Ou apareceu, está sumindo, aparecendo a abraçadeira de capitão ali no GG. É um bug, a gente começa o segundo tempo, segue 0x0. Vamos encarar mano, o movimento eu troquei o emulador. Não sei se vocês estão percebendo, até aparece um momento ali que eu salvo. Eu botei salvar automático para a gente não ter erro de perder o save. Daqui vem o GG, a movimentação está bem melhor do que os outros emuladores. Bateu, defendeu, o goleiro do Fortaleza. O Leão se safa por pouco. GG ainda briga, pressionados ali. Vamos lá, bate pai, na trave e voltou, entrou. Se não tiver impedido é gol do Internacional. E Arendtchuk é gol do ucraniano que está com a 9 que a gente quer. Vamos ver se a gente ganha aí no próximo jogo. Mas valeu né, o GG pressionando, o outro atacante também. E o Arendtchuk, o trio ofensivo se doando ali no ataque. Toca para o meio, o GG apareceu, recebeu. Vamos lá cara, bota a velocidade e marca. A ação precisa, tirou essa bola. Mas temos o lateral ofensivo aí, o GG pede. Só manda para o pai cara, só manda. Vai na boa, protege GG. Escapou ali, não deu. Recupera o Inter. GG pede, ela estou sozinha irmão. Só manda, só manda e vai GG. Só se manda cara, capricha agora. Preparou, mandou, bateu. Para fora com desvio, mas o Juizão encerra a partida. E Arendtchuk marca e o Inter vence. Sexta seguida no Brasileiro. Olha, se liga véi, a gente nem está no banco de reservas. O Internacional vai jogar a Libertadores. É jogo contra o Vélez, mas vamos ver qual é né. A gente não pode atuar, nem no banco estamos. Deu empate. Internacional 1x1 com o Vélez. Moleque, eu vou te falar a parada, hein. Quartas de final, meu irmão. Quartas de final, o Inter passou de fase. Foi empate em 1x1, mas o outro havia vencido por 2x0. A gente está nesse momento nas semifinais aí da Libertadores para encarar o surpreendente Ceará Futebol Clube, Esporte Clube, se eu não me engano. O Ceará, o Vozão, está aí nas semifinais. Do outro lado tem Independiente da Argentina versus Fluminense. Se liga na parada, está na hora da gente dar uma mudada nesse visual do garoto GG. Quem sabe o cabelo. Consegui recuperar para quem não está ligado. Agora estamos aí com os visuais sem bug. Tinha uma bugada bizonha aí que tirava qualquer penteado. E a gente tem mais de mil somando todos. Vamos voltar para o cabelo pretão, velho. Acredito que não vai ficar tão bom. Pisando ser um artilheiro, a gente vai dar uma raspada ali para facilitar, pelo menos na teoria, para os cabeceios. E vamos deixar assim, ó. Fica maneiro GG, com muito volume, não curti tanto. Vamos assim, velho. Assim está no esquema o garoto. Ai, não dá mole não, né? Ele está ficando mais velho. Vai ter uma barbichinha aí bem de leve. Será que a gente mete o bigodinho de cafajeste? Vai ficar esquisito, velho. Ó, vamos deixar uma barba aqui bem de leve, ó. Bem fraquinha mesmo. Para mostrar que ele ainda não tem muita coisa. A gente pode escolher outras chuteiras. A vermelha combina muito aí com as cores do Internacional. Mas a gente segue buscando. Vamos usar uma da Adidas agora. Ainda não temos o patrocínio exato. Essa chuteira é linda demais. GG, Yarenchuk e o outro cara. Eu esqueci o nome, cara. Mas é o trio ofensivo de hoje só dos 9. O GG ganhou a 9. O Yarenchuk está com a 19. E o outro cara ali com a 99. 24ª rodada. Nossa primeira partida como titular do Inter. A gente tem que fazer valer, mano. Tem que dar essa moral para mostrar aí para o nosso técnico. E também para a torcida. Que o GG pode se tornar um ídolo do Inter. Deu ruim, cara. Deu ruim. Atlético Paranaense abre o placar nessa bola na área. No escanteio. O 92 subiu sozinho. Testou firme. O GG vem dominando. Vem encarando a marcação. Puxou ela ali para o meio. Quem sabe agora para bater com a direita mesmo. Meteu a canhota. O goleirão pega. Rebote ainda do Inter. GG está sozinho. Não tocaram. Mas cruzaram para o nosso atacante. 99. O Wanderson. É o empate do Internacional. Agora, mano. Último lance do primeiro tempo. Vamos voltar para a segunda etapa. Para buscar essa virada. Olha aí o cruzamento. Na moral, hein. GG tomando o cartão amarelo aí. O primeiro dele com a camisa do Inter. A gente forçou um carrinho ali para tomar a bola e ia sair na cara do goleiro. Mas atrasamos, né. Demos realmente em cima do zagueiro. Só manda, bebê. Só manda que eu estou contigo, irmão. Estou contigo mais atrás. Ah, ele não toca, velho. A gente voltou um pouquinho para sair do impedimento. O Jaren Tchuk mandou. GG traz a bola. Encarou ali. Vamos de novo. GG chegou agora do jeito que ele adora. Bateu com desvio. Acaba o jogo. Longo. Empate no Beira-Rio. Vanderson aos 45 e Pablo aos 22. Arena do Castelão, cara. Vamos para cima do Ceará. O Vozão que está nas semifinais da Libertadores também. Mas esse jogo é do brasileiro. E a Rintuk, GG e Vanderson seguindo o trio ofensivo. E a gente novamente aí como segundo atacante. Mas se movimentando por todos os lados e pelo meio também. Recebe. Vai, GG. Escapa. Vai, chama, chama, chama. Bota na frente. Goleiro vem saindo. Ele bate forte. Travado por um zagueiro. Outra bola. O Galo afasta. O Ceará afasta, mano. Que Galo. Estou viajando. A camisa parece para caramba, né? Vamos lá, GG. Chega na linha de fundo. Olha para a área. Vai para cruzar. Tentou a finta. Trouxe ela. Rolou para o meio. E a Rintuk por cima da meta. Colorado com ela. Bola lançada ali. O trio ofensivo já vem. GG apareceu. Está sozinha. Só mandar. Mandou para o GG. Aí não, mano. Aí não, cara. Segura essa, Playboy. Vamos, GG. Vamos, GG. Olhou, olhou, olhou. Bateu. Defendeu, goleiro. Está difícil. Saiu primeiro com a camisa do Colorado. Aqui o GG aparece na área. Cruzamento. Passa por todo mundo. Ganha o Colorado. O GG vai se mandando. Boa finta do Yarenchuk. Aliás, o camisa 10. O Yarenchuk está ali na área. O GG apareceu. O cara bate para o gol. Quase faz o Puskas, hein. Buscou essa bola. É de antes do meio campo. É o Tyson. Cortou bonito. Veio trazendo a defesa do Ceará. Abriu. Ele bateu. E ela não entra. Só mandar, Tyson. Só mandar, Tyson. GG. Abriu na direita. Na esquerda. Vai encarar. Encarou. Limpou. Chegou. Bonito. Lindo lance. GG para fazer em cima. Em cima do nosso companheiro, cara. Mateu nele. E depois no Tyson. Os dois tiraram o gol do GG. Ou pelo menos as chances de um. GG. Botou velocidade. Escapou da falta. Vem o garoto. Vem o garoto. Trouxe ela para a linha de fundo. O cruzamento. E agora vai fazer. Ô, mano. Que tu quis, cara. Olha o que o Wanderson fez de cabeça. Volta com o Inter ainda. GG completamente livre. Bola não chega. Era o Moledo quem tentava o passe. Vamos voltar. Vamos brigar no carrinho. Quase. Toma, cara. Briga aí o Inter. Agora tem contra-ataque. Vamos em Arendtuk. Botou o GG para correr. Velocidade é o que ele tem de sobra. Vem o garoto. Linha de fundo. Olhou. Vai fazer. Rolou. Linda assistência. Gol do Internacional. Vanderson, 99. 9, 9, 9. É o 3, cara. Porque o 9 é do GG que fez meio desses gols aí. Pelo menos um terço para dar certinho. Olha o tapa dele, moleque. Nada de ser forminha. Estava sozinho. A gente dá assistência. Fim de jogo, hein. Termina mais uma partida. Desde que a gente chegou, o time segue invicto. São 3, 4 vitórias. 3 vitórias e 2 empates. Mas é isso, né, cara? Seguimos firmes e fortes. E titulares agora contra o Galo. Olha como está a tabela. Emoções fortes estão sobrando nesse campeonato. O Galo vai nos enfrentar agora. É um ponto à frente. A gente está em segundo. Vamos tentar vencer para cravar essa garantia de disputar a próxima Libertadores. E olhando aí na segunda divisão que já acabou. Na verdade, ela não acabava, mano. Aqui é meio louco. A terceira divisão desse jogo, a segunda divisão, aliás, tem três turnos. E, ó, o Vasco, o Grêmio e o Cruzeiro estão lá na frente. Assim como a gente deixou. Tamo junto sempre. Até a próxima. Curtam um dos dois vídeos da tela. É nóis, meu irmão. Continue assistindo o Geração Gamer 2.